Essa ocorrência marcou, saímos da base, área sul, ficamos um ano, um ano e pouco fazendo a área do Ângela. Tinha um cara lá que era alvo, que tinha que ser pego, um tal de Evaldo, você já deve ter ouvido falar dele, né? Que fazia a Ângela, o Carumbe, fazia o... Capão Redondo? Capão Redondo, fazia toda aquela área no tráfico. Tava uma bota dele, a gente ficou um ano e meio fazendo toda noite, Ângela. E os dois pelotões, o terceiro e quarto, o primeiro e o segundo. Beleza. Na noturna. Na noturna. Paramos pra fazer um três e meia, umas... Três e meia alimentação, tá rapaziada? Opa, é verdade. Almoço. Eu vou traduzindo, eu vou traduzindo. É. Paramos pra fazer uma refeição ali na João Dias, do lado do DP, tá? Uma padaria que era amigona. Aí, chefe, e aí? Não, vamos ficar na avenida que se vier, cara geral, né? Ver o bicho do lado de lá, a gente tá no contra-fluxo, tá bom. Tinha muito, né? Cara geral, o carro roubado. Tinha muito que vinha nessa avenida e o patrulhamento de rota sempre com vistas aos veículos roubados, né? Isso. Aí, o que que acontece? O quarto homem, terceiro homem e o Ted, quarto... Aliás, quarto homem e o Ted, terceiro homem e o Pedrão. E o Vidal. Descendo a João Dias, antes da Universal, uma travessinha, um Taurus, carro Taurus, aquela sedã bem largo, bem grande, né? Sei qual que é. Parado. Robertinho, ó, faz o quadrado. Tem um Taurus ali estranho. Falei, Ted, não dá pra fazer quadrado. Não, não. Então, vai, volta e vamos de frente. Porque ele tava parado numa condição, numa roda da casa ruim estreita, que não dava pra acessar o quadrado. Aí, peguei, passei por cima da calçada, voltei, passei um pouco, né? Rápido e voltei e entrei de frente com o Taurus. Tinha um senhor de óculos e um cara atrás dele. E o motorista, e ele tava de passageiro. E o motorista... New. New. Mito. Motorista e um velho. Tá. E um cara atrás dele. E tinha um quarto, um terceiro, que a gente depois ficou sabendo. O que que aconteceu? Quando eu entrei na rua, o cara ligou o carro. Saiu de ré. Caraca. Saiu de ré. O Ted falou, vixi, tá estranho. Mas até que eu chegasse, dava uns 20 metros. Aí eu cheguei e não dava pra passar. Era ter que empurrar. E o cara foi de ré. O cara foi de ré. O cara virou à esquerda, né? Entrou na rua, que eu poderia ter entrado pra pegar ali de costa, mas eu preferia ir de frente. Saiu de novo na João Dias de ré. É uma coisa que isso tá documentado. O Ulisses fez a matéria com o senhor e ele relatou exatamente o que eu tô falando. Então não é a ilusão do Robertinho, né? É o fantasiando mal com esse. O cara entrou na João Dias de ré. Entrou na marginal de ré. O cara deu pinote de ré. De ré. De ré. Caraca. Dois caras e o senhor. E aí quando eu comecei a empurrar, porque eu na época em 96, 97, a Rota recebeu as Blazers seis cilindros. Nossa, aquilo andava que nem um... Eu cheguei a trabalhar com seis cilindros. Depois que veio quatro, né? Sim. Beleza. Então andava. Putz. E a gente tinha uns amigos que mexiam no jiclé e tal, né? Pra deixar ela boa. A turbinada. E eu tinha, graças a Deus, um pouco de habilidade pra tocar. Então, por isso que a gente trabalhava na comando. Porque geralmente a comando é os caras que tem uma condição melhor. Não. Condição melhor de dirigir. Piloto. Né? Um piloto não. Condição melhor de dirigir, né? Aí, o que que aconteceu? O cara na marginal, zigue-zagueando e o Robertinho para-choque com para-choque. É coisa de Hollywood. Aí, o que que aconteceu? O cara, ele tinha uma habilidade muito boa pra isso. Andar na marginal de ré, embaixo da ponte. Ele saiu da ponte João Dias. Embaixo da ponte do Morumbi, ele deu o cavalo de pau. Aí, foi de frente. Aí, o cara abriu. Só que era sete, oito horas da noite. O horário já estava pesado a marginal Pinheiros. O que que aconteceu? Nessa de zigue-zaguear, ele foi pra direita, pegou a última faixa e queria espaço pra andar. Ah, tinha um caminhão, um guincho que estava puxando um caminhão de areia. Que talvez tenha quebrado, sei lá. Ele bateu a ponta do para-choque na traseira desse caminhão rebocado. Aí, rodou. Rodou, 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 rodou. Aí, nisso, o Vidal já estava radiando pras viaturas e tal, e pedindo pra fechar a marginal. Sim, fazer o cerco. Aí, quando a gente chegou, tinha a polícia pra todo lado, né? Imagino, nossa senhora. Os pelotões foram os nossos pelotões de noturna e os pelotões da Vespertina, que estavam na leste. Chegaram. Chegaram na coisa. Daí pegou a marginal zona, de marginal. Gritando QX, gritando apoio. Foram todo mundo, né? E o que era a ocorrência, Robertinho? Na época, na época, desculpa, na época não tinha essa questão de facilidade pra você ter a subtração de dinheiro. Deixaram o senhor no carro, com os dois, e o terceiro estava no banco do outro lado da rua, da João Dias, catando os dinheiros da conta dele, com cem e tudo. Caramba. Então, eles mantiveram o senhor ali, né? Sob a mira da arma. E foram... Sequestro. É, sequestro. Sequestro relâmpago ali. Sequestro relâmpago, que era moda na época, né? Uhum. Aí, beleza. Fomos, né? Socorremos o cara, né? Mas aí eu tinha que socorrer o senhor também. Claro. Aí o chefe... O Vidal falou, vamos socorrer o senhor? Vamos deixar os caras algemados aqui e tal. Não, não, tô bem, tô bem, tô bem. E o Ulisses chegou. Eu não sei se alguma equipe de rota chamou. O Ulisses foi fazer a cobertura. Aí, no DP, esse senhor relatou todo esse fato. Contou todo o histórico. Que ele tinha uma arma apontada, mas o motorista da rota tava empurrando o para-choque com para-choque e alta velocidade. E ele deu ênfase à ocorrência porque ele se sentiu assim. E você percebia, né? Que o olho dele parecia que ia cair. Imagina o pavor que você... Não, uma sensação até estranha. Porque você andar de ré numa marginal, 8 horas da noite, e o cara com uma mira, com uma arma na cabeça dele. Ele falou, vou morrer, vou morrer. O cara vai atirar na minha cabeça e... E o outro cara que tava com a vítima lá foi... Esse conseguiu vazar? Não. Os dois estavam com a vítima no carro. O terceiro tava sacando. Ah, foi embora. Foi embora. Porque até que... Sim, a hora que ele viu ali e tal... Ele viu a viatura e já foi embora. Foi embora. Já foi embora. Caramba, salvaram a vida do cara, pô. Sim. Com certeza. Vidal fez documento, elogio, medalha.